Show de bola, Novo Nordeste FM, Novo Nordeste É a bola no pé, é o craque, é o olé, futebol com a gente, é do jeitinho que o povo quer, futebol Jairio Campos A bola tramada com o Celcinho lá pelo setor do meio de campo, limpou, girou, afinha o ferrugem, quem vem pra bola Abriu no canto direito, tem condição, olha o Niltinho, se for pro gol, me chamou aqui, eu vou, pedalou, girou, vai bater pro gol Desenho no meio do caminho, uma sobra, batida, afasta a zaga do Oeste aqui pelo setor do defensivo Opa! Tá marcando o pênalti, um árbitro meio atrasado, mas marcou o Aldo César Penalidade, a bola tocou na mão do zagueiro da equipe do Oeste O árbitro da partida, Felipe Gomes da Silva, demorou um pouquinho, mas aplicou a cobrança ali da penalidade O jogador impediu a passagem da bola e recebeu o cartão amarelo, Jairio É, claramente, aí ele tentou ainda fazer aquele gesto de que tava puxando o braço Puxando a mão, não convenceu a arbitragem, Cláudio Barbosa Lopes Esse é o pênalti que não dá pra discutir, o jogador estava com o braço aberto e ele impede a passagem da bola Tudo bem, que ele colocou, ele encostou novamente o braço, mas aí tá demais Ô Suelenton, aí vacilou demais, tomou amarelo, né, inclusive o Suelenton É, o zagueirão lá, camisa 3, é isso? É verdade, claro que ele baixou o braço, mas baixou o braço depois, o lance é muito rápido Então o árbitro, ele tem que decidir em que achou de segundo E decidiu pela penalidade, agora que jogada rápida desse ataque do César Funcionando bem ali com o Niltinho e também com o próprio jogador de Dira Quem vai ajeitar o Aldo César? Adalindo a cobrança, jogador da equipe, Daniel Costa Daniel Costa, camisa 10, Daniel Costa vai ter uma posição pra fazer a cobrança da penalidade Aos 15 minutos, foi o pênalti marcado, agora estamos aos 16 Silvão Ferreira, será que vai acertar, hein? Ele disse uma 0 aos 15 Aí o Daniel Costa, é pênalti pro CSA, capricha o Daniel Se for pro gol, me chamou que eu vou, deu a paradinha, colocou pro gol, entrou Gol É do azulão, Daniel Costa, camisa de número 10 Aos 16 minutos, jogados no primeiro tempo de pênalti Ele foi pra bola, deu a paradinha No canto do goleiro, Tadeu, que não teve chance Abre o placar do estádio, repelha a série B do Brasileiro Agora a placa tá mostrando Tem um do Daniel Costa, camisa de número 10 O Alves não tem nada, gol é festa, festa do gol Eu quero é mais, o Aldo César Categoria, capitão Daniel Costa, deu aquela paradinha, esperou o Tadeu sair pra um lado Ele preferiu colocar no lado esquerdo Gol primeiro da equipe do CSA Abre o marcador do repelé, 1 a 0 Na informação de Refresco Coringa É o quinto gol do Daniel Costa Na f... E Didira vem na sobra de bola pelo centro direito Tentou devolver na boa pro Diltinho Tem condição, foi pra linha de fundo Limpou, ajeitou, devolveu pro Didira Lado direito, capricha no cruzamento No segundo palco, vem pra cabeçada Leandro Souza Golaço 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 Tomazurão E por lento Os sons da camisa de vocês Aos 31, aos 31 Ele subiu no canto, indefensável Brutadeu, aumentou o placar no estádio repé na Série B do Brasileiro, agora o placar está mostrando, tem dois, não tem nada, gol é festa, festa do gol, eu quero é mais o Aldo César. Jogada pela direita, a insistência com o Didira, com o Niltinho, Niltinho Didira fez o cruzamento de cabeça, lindo gol, bonito gol da equipe do CSA, abre mais. No campo defensivo o time do Oeste, Azulão na frente, 2 a 0 no placar, no bate-bate da bola e do tic-tac do tempo, a Novo Nordeste marca o tempo e o placar do jogo. 40, 40, 40, cravados jogados no primeiro tempo, terceira rodada, Série B do Brasileirão, Ripelé, Maceió, Tacataque. C.S.I.A. Tem dois. O.S. Não tem nada. Daqui a pouquinho, às 20h30, tem Curitiba e Criciúma. Hora certa, Gabriel, anote aí no bairro do Prado, em Maceió, ligado no futebol show, 9 da noite, 12 minutos. Vale o time do CSA, bola cruzada pelo lado direito, igual viu, Vintel Douglas vai marcar para o gol, bateu em 3. Aos 41, aos 41, aos 41, aos 41. Michel Douglas, camisa de número 9. Celsinho veio no contra-ataque, pelo lado direito, acreditou, invadiu a grande área e o cruzamento. A bola travada ali com a zaga, o Michel Douglas aproveitou. Vai a loucura, torcida azulina do Ripelé. Aos 41, aos 41, aumentou o placar o azulando do Tange. Agora, placar tá assim, CSA tem 3. Não tem nada, gol é festa, festa do gol. Eu quero é mais, o Aldo César. Jogada na velocidade, ganhou praticamente a bola ali no setor direito. O Celsinho foi chegando, fez o cruzamento e na oportunidade, Michel Douglas escorou, não deu para o arqueiro Tadeu, ainda tocou na bola. O Claudinho, o Pedrinho não tinha chutado ele de fora da área, foi o primeiro. E olha o Claudinho, na entrada da grande área, girou a bola mais atrás, a batida para o gol. Oeste! 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 And o Oeste! Aos 46, aos 46 minutos, o Bruno Lopes camisa de número 7, na entrada da grande área. Passou a bola no meio dos dois zagueiros, Xandão e Leandro Souza, diminui o placar no estádio, Ripelé. Agora, placar tá assim, CSA tem 3. Oeste! O Oeste tem um gol, é festa, festa do gol, Aldo César. No lance anterior, o Pedrinho, o Cajuru fez a defesa. E agora no mesmo canto, Bruno Lopes, camisa 7, diminui para o Oeste. 3 a 1 CSA, na informação de Pituma. CSA, girou do lado, é o Didirio que vem, se antecipa, se livra da marcação, vai tocar do lado, prende, bola o Didirio. Agora sim, para o Daniel Costa, puxou, vai Daniel, vai Daniel. Arrestou, ameaçou, fez a proteção ali, a zaga do time do Oeste. Cruzamento pelo lado direito, o Celsinho vem lá de trás, vai fazer o lançamento de bola na entrada da grande área. O desvio para o gol, entrou! CSA! Gol! É! E aí, é do Aité! Celcinho, cruzamento, reando a mão Estigando a perna, fez contra Aos 16 minutos jogados, torcigo do tempo Vai ao delírio, a torcida azulina do Henrique Aumenta o placar Agora, placar tá sim Tem quatro Só tem um gol, é festa, festa do gol Eu quero é mais, o Aldo César Pra tirar o sufoco da equipe do Oeste, que era muito grande Cruzamento, lá pela direita do jogador Celcinho Michel Douglas tava pronto pra cabecear E o atleta, camisa 4, Leandro Amaro, botou o pé 4x1, vence o CSA Passou um período aí se recuperando e uma lesão Está voltando ainda, tem todo esse aspecto Também acabou sentindo No bate-bate da bola e do tic-tac do tempo A Duvo Nordense marca o tempo e o placar do jogo 30, 30, 30 minutos Travados, jogados, do segundo tempo Estádio, Rei Pelé, Maceió, Cerebi Placar tá mostrando, tá marcando o pênalti Pênalti pro time do CSA Aos 30 minutos, uma joga Ele demorou a marcar de novo, o Aldo César Mais uma vez, no chute desferido do Valter Já já confirmando quem foi que recebeu cartão amarelo O CSA que desceu no contra-ataque lá pelo lado direito Aí veio o cruzamento na entrada da grande área Alguém chutou ali na entrada E aí, resultado da história O árbitro demorou, correu todo mundo pra lá Vamos sentar pra ver no replay Foi o chute do Valter Leandro Amaro Leandro Amaro, tá sem sorte Hoje esse zagueiro do time do OES Ele já fez um contra Agora bota a mão na bola O Aldo César Penalidade pra equipe do Centro Esportivo Alagoano Mais um pênalti Pessoal, inclusive... E o detalhe E quem bate pênalti é o Daniel Costa Que não tá no jogo mais Será que é o Valter? É o Valter Será que ele? Torcida pediu Valter Pra estrear, né? Agora, diga-se no passagem Ele pode ter demorado Agora dois pênaltis muito bem marcados É verdade É verdade Muito bem E a pênalti é tão pro time azulinho Valter, camisa 18 Capricha, Valter Pra fazer a estreia Aos 32, aos 32 minutos jogados No segundo tempo, 4 pro time do CSA Pode aumentar a vantagem Aí toma posição, Valter Autorizou a arbitragem Se for pro gol, me chama aqui Eu vou bater pro gol Pedro Cezinha Gol Cezinha Gol Cezinha Gol É É É É É do laço não É do estreia De Valter Camisa 18 De pé na direita Deita rasteira Não deu pra o arqueiro Tadeu Inclusive a bola tocou em outra bola Estava ali próximo à trave Da equipe do Oeste 5 a 1 CSA Que festa bonita Tá começando o final É do que o que o que o a 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